Calma aí, pra gente abençoar o cara que sempre é nossa tradição Você tem que fechar os olhos e abrir o braço É nossa tradição, senão não participa do canal E se abrir o olho, tá uma porrada Vai, quando eu contar até 3, você sai assim Fecha o olho, você tá aranjado Fecha o olho 1, 2, 3 Fala galera do Crev Stars, eu sou o Pedro Eu sou o Lucas E hoje galera, eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês O vídeo de hoje, mano, vai ser um novo quadro no canal Que é desafio O desafio vai ter um assistente Por exemplo, o menino aqui, chega mais Você toca pra mim Por exemplo, eu tô ali, eu tenho que fazer um gol de trivela No gol, avar, né? Antes de começar, se inscreve no canal Segue a gente no Instagram, meualucasvalentinho.10 Pedro Desenvolentinho, fala o seu aí Meu abrindo gói 010 Olha, ele sai no Instagram, mano Eu achei que ele nem ia saber Então agora nós vamos partir pro quadro e é isso Bom, agora eu contra o Lucas, né? O meu desafio vai ser o seguinte O Lucas vai ter que chutar uma travessão E vai ter que fazer o gol sem a bola cair, beleza? Então vamos lá Bom galera, eu tenho que acertar pra eu conseguir um ponto já E me sai bem Ele vai ser uma chance, vai ser muito difícil E vai apanhar Se você quiser me dar mais uma chance Se você dá uma travessão, é difícil Apela e agora o desafio ainda, né? É a mesma coisa Mesma coisa? Se ele fizer, ele já ganha o quadro Ninguém falou de onde que era Dali, dali Olha, ninguém falou de onde que era, velho É muito perto Bom galera, o meu desafio pro Lucas agora O Breno vai tocar pro Lucas E o Lucas vai dar um toquinho pra bola É, pra bola ir pro gol, né? Vai ser mais difícil porque ele vai estar atrás do gol, beleza? Então vamos lá Eu sou assistente, vou dar um passo pra ele agora Vamos fazer se ele faz alguma coisa, né? Para, não! Você fez barulhinho, não para! Não para! Mano, foi ruim, você, desculpa Você foi ruim, cara Ah, na moral Um quanto pra mim já? Zerinho, né? Não, mas é fácil Não, não, não vale barulhinho Que desconcentra os outros Então, um a zero Bom galera, vou desafiar o Pedro E é o seguinte O nosso assistente Vai pegar Dá no alto pro Pedro O Pedro vai ter que Dominar e dar três balãozinhos Que isso, velho? Não, não, não Que isso, mano? Na moral É o dele voltou por causa do punzinho Não, 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 você teve a chance de dominar Por enquanto ele está ganhando meu chapa Não, não vai ganhar Será que pode ter castigo ou não? Não Não, melhor não, né? Deixa pro próximo vídeo se bater muito like Qual que é a meta de like? Muitos, muitos likes Muitos, muitos likes Da mão Muitos, muitos likes Então, aí a gente faz um castigo no próximo quadro Ó galera O desafio pro Lucas é ser o seguinte O nosso assistente vai dar um toquinho de fixar pro Lucas Lucas vai ter que dominar e chutar sem cair no chão Beleza? Vai ser difícil Errou, 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 chorou, 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 chorou Mas você conseguiu ela na bola, então quer dizer que você teve chance de dominar Não, não, não Cheirou, cheirou, cheirou Ah, velho, você jogou errado, mano Eu primeiro joguei você e você tem Tem o negocinho, o escorregador grande, ele redondo Aí tem o do meio aqui Aí ele vai ter que acertar dentro e segurar aqui no meio Quer que eu vou de letra? Não, não, você não joga nem o fim Tá bom Errou! Não, mais uma chance Você teve várias chances também Vamos dar uma chance pra ele, porque é o último chute Tadinho, perdeu de novo Tadinho, é ruim Você também é assim Já bota um placarzinho, é zero pra mim já Valeu É engraçado, já vou ganhar Cara, você já começou a série perdendo Não, eu sei que com a esquerda, mas Cara, tem vários desafios por aí Ó, quem que vocês querem, comentei aí Que a gente pode trazer Então galera, esse foi o vídeo Não se esquece de se inscrever no canal Seguir a gente no Instagram Então esse foi o vídeo Falou E tchau! 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 Tchau!